Olá tudo bem contigo a internauta do YouTube qual a nona parte da metade de 1800 a metade 1800 900 né a nona parte 900 900 sobre 9 tá portanto aqui ficou a letra C a primeira quanto é 10 por cento de 583 para encontrarmos 10 por cento de um número basta pegarmos esse número tá e dividimos por 10 toda vez que eu divido um número por 10 eu acho 10 por cento dele tá portanto a resposta que ficou a letra C quanto é 1 por cento de 34 né para achar 1 por cento de um número basta nós pegarmos esse número tá e dividimos por 100 aí vai dar 34 por 100 e 0 34 ficou a letra C qual que é o valor de 80 por cento de 70 pega 80 né multiplica pelo 70 se quiser saber 80 por cento de um número basta multiplicar esse número é que você quer saber o valor de 80 por cento pelo próprio 80 e dividir por 100 né daí nós podemos cancelar esses dois zeros com os dois de cima tá aí vai ficar 8 vezes 7 56 portanto aqui ficou a letra B qual o valor da área de um retângulo de 5 por 8 né isso aí é fácil só multiplicar né 5 vezes 8 40 tá área de retângulo é só multiplicar né um lado pelo outro vai dar 40 e centímetros quadrado qual a área de um triângulo de 5 centímetros por 10 centímetros para achar de triângulo né multiplicarmos multiplicamos né o valor é da base né pela altura tá no caso aqui qualquer área de um triângulo de 5 por 10 né aí não falou né quem que é a base qualquer altura mas aqui entende-se que um deles é a base e outra altura né se não dá para resolver a área né tem que ter a base altura aí multiplica a base pela altura tá e divide por 2 50 dividido por 2 25 portanto aqui ficou a letra C qual o valor da área de um círculo de raio 8 né se o raio é 8 tem uma fórmula para achar a área de círculo né você pega o raio tá o raio aqui no caso é 8 eleva ao quadrado tá e você vai fazer o que multiplicar pelo Pi tá sempre assim para achar a área né pega o raio eleva ao quadrado e multiplica pelo Pi que Deus abençoe aí a sua vida né segundo aquela necessidade que você tem peço aí que inscreva no nosso canal curte o nosso vídeo até o próximo vídeo